Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma maquiagem que eu fiz em uma cliente para fotos de formatura, fotos do convite de formatura. Se você quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo. Ah, se ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever e também curtir o vídeo. Eu comecei aplicando o primer na pele da cliente. Esse primer é um primer da Mary Kay e a pele dela já estava devidamente lavada e hidratada, tá gente? Por isso eu já passei para esse passo do primer em todo o rosto. Agora eu estou aplicando a base que eu vou usar nela para anular um pouco esse tom amarronzado da pálpebra. Eu gosto sempre de fazer isso antes do fixador de sombra. Então eu aplico a base em toda a pálpebra da cliente. Agora eu já estou aplicando o fixador de sombra. Esse fixador é da Mary Kay, eu gosto bastante dele e eu estou aplicando em toda a pálpebra móvel, tá? Agora eu peguei um pó, um pó comum, um pó compacto, mais escuro do que a tonalidade da pele da cliente e já estou fazendo a base para o esfumado. Isso facilita muito na hora de esfumar as sombras que virão a seguir. Agora eu já estou aplicando a sombra Cinnabar da Mary Kay, que é um marrom mais queimadinho e eu estou fazendo aí esse fundo do esfumado com a sombra Cinnabar. Eu gosto sempre de começar a maquiagem nas clientes, dos olhos e depois eu faço a pele, tá? Agora eu já peguei a paleta da Maybelline. A De Nudes e eu peguei um marronzinho mais frio e mais escuro para fazer o cantinho externo do olho e também encontrar com a sombra Cinnabar no côncavo, tá? Então eu comecei aí o degradê de sombras colocando mais um marrom nesse côncavo e nesse canto externo. É só esfumar com movimentos circulares, com a mão bastante leve, que dá super certo. Agora eu já peguei a sombra marrom escura mais uma vez e estou fazendo esse movimento chanfrado com um pincelzinho de esfumar menor. Esse pincel me ajuda a ter mais precisão e a entregar mais cor na pálpebra da cliente. Eu gosto sempre de fazer isso no canto externo porque valoriza o olhar da cliente. Peguei mais uma vez um pincelzinho de esfumar e estou misturando os tons de marrom que eu apliquei anteriormente. Pego um pouquinho mais de sombra e fortaleço ainda mais a marcação desse côncavo. Agora eu voltei com o primer de sombra, o mesmo da Mary Kay, para aplicar a sombra iluminadora na pálpebra. A sombra que eu escolhi para iluminar foi a mais clarinha da paleta. Ela tem uns brilhinhos, é super bonita, é uma cor pérola. E eu usei para iluminar toda a pálpebra móvel da cliente. E também um cantinho interno e rente a sobrancelha. Para desfazer qualquer marcação, eu voltei com um pincel grande de esfumar e um pouquinho da sombra assim na barra. E fui fazer esse retoque aí no côncavo para ficar tudo bonitinho e esfumado. Agora com a sombra preta da paleta, eu vou fazer aquele cantinho externo, como se fosse um V, tá? No canto externo, iniciando dos cílios até esse cantinho do olho, formando esse V. Para dar uma profundidade nessa parte, marcar o olhar e deixar super dramático, super bonito. É muito importante esse toque para fotos, faz toda a diferença. Agora eu já vou aplicar o delineado e eu vou fazer um delineador normal, inicialmente. Esse é um delineador líquido da Mary Kay. Eu aplico ele normalmente e só depois eu vou fazer o acabamento. Vocês vão ver. Eu também vou esfumar o final desse delineado, então eu não me preocupo muito com o finalzinho. Voltei com a sombra preta e o pincel lápis e estou esfumando esse cantinho externo do olho com a sombra e com o delineado, tá? Agora eu estou aplicando um pouquinho de fixada de sombra no cantinho. interno, no cantinho da lágrima, para colocar um glitter prateado, para iluminar bem essa região. Para fotos isso fica muito bonito, tá? Talvez no vídeo não aparente tanto, mas fica bem bonito em foto. E eu usei um glitter da Catarina e Rio. Agora eu já estou aplicando máscara de cílios nos cílios superiores e a gente já vê que a maquiagem começa a tomar uma forma. Eu voltei com o delineador, agora o delineador em caneta, para deixar essa marcação na raiz dos cílios um pouquinho mais forte e fazer qualquer acabamento que tenha faltado, tá? Eu gosto sempre de voltar com o delineador, até me sentir satisfeita. Agora eu já estou aplicando o cílio postiço, que faz toda a diferença na maquiagem. E voltei mais um pouquinho com o delineador para cobrir a colinha e fazer o acabamento do cílio postiço. Agora eu já vou fazer a pele e eu comecei aplicando esse corretivo da Mary Kay, que é o Yellow. Eu gosto muito de usar em cliente, abaixo da base, porque ele tem som amarelado. E ele já anula a olheira, qualquer manchinha escura abaixo dos olhos. E eu capricho bastante nele, desço, faço um triângulo bem comprido, para que a região abaixo dos olhos fique bastante iluminada. E depois da base, quase sempre, não precisa de correção, tá? Agora eu já estou aplicando a base. A base que eu usei nela foi a da Mary Kay, a Beige 5. E eu estou aplicando com esponjinha úmida, com batidinhas. Essa cliente não gosta que mexa na sobrancelha dela, então no final da maquiagem eu só dei uma penteadinha e eu tirei o excesso da base que fica na sobrancelha. Mas deixei a sobrancelha dela bastante natural. Agora eu já vou para os contornos. E para fazer o contorno eu uso o meu Duda Elf. E eu pego a partezinha mais escura dele, para fazer o contorno das bochechas, da mandíbula, na raiz do cabelo e um pouquinho nas laterais do nariz. Ela tem o nariz bem bonito, não precisava fazer, mas é bom para tirar esse tom de palidez que fica com a base, né? Então é sempre bom fazer um contorno mesmo que simples no nariz da cliente. Faz toda a diferença. Agora com esse corretivo da Maybelline, que ele é bem fininho, eu vou acentuar alguns pontos de iluminação. O topo do nariz, no alto da testa e um pouquinho abaixo dos olhos. Eu passo só para destacar mais essas áreas. Ela não precisava mais de correção nesse momento da maquiagem, mas esse truquezinho de iluminação deixa muito bonito nas fotos. E eu fui misturando com os dedos mesmo. Agora eu já estou aplicando o lápis de olho. Esse lápis é da Mary Kay, eu gosto bastante dele. Ele fixa bem, entrega bem a cor. E já estou esfumando com a sombra marrom, sinabá, abaixo dos olhos. Para deixar esse acabamento bem bonito. A cliente lacrimejou um pouquinho no olho direito e eu estou arrumando com o cotonete. Eu ainda vou ajustar com o corretivo, mas eu já fiz esse ajuste aí e também finalizei com a sombra preta para tapar qualquer buraquinho da lágrima que caiu. Agora eu já estou aplicando o blush. Esse blush é um blush bronze da Mary Kay, que agora eu não lembro o nome, gente, desculpa. Mas é o blush mais bronze que a Mary Kay tem. Eu gosto muito dele. Fica super bonito em foto. Agora eu estou aplicando um pouquinho de pó, só na zona T mesmo, nos locais que ela fica mais oleosa. Mas essa base é muito sequinha, então não precisa de excesso. Eu só passei um pouquinho mesmo em todo o rosto. Agora eu estou aplicando máscara de cílios nos cílios inferiores. Essa máscara é a de falsos da Mary Kay. Agora eu estou aplicando o batom. O batom era da cliente mesmo, então eu iniciei com o pincel, mas logo em seguida eu vou pegar o próprio aplicador do batom para facilitar a aplicação. E esse batom, gente, é da Vult, mas eu não me lembro o número, porque ele não é meu, é da cliente. E eu esqueci de olhar, numa era só dele. Ele é esse rosinha queimado super bonito. E esse foi o resultado final. Uma maquiagem neutra em tons de marrom, super bonito, com a boca rosa. Ela gostou bastante da maquiagem, graças a Deus. E ela é ideal para fotos, tá? E esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas da maquiagem. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se gostou desse vídeo, clica no gostei para mim. E por favor, não esquece de se inscrever, tá? Para ficar por dentro dos próximos vídeos, se inscreve aí. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!